Papel do Professor O mundo, a sociedade e nossas culturas estão em constante transformação. Repensamos os modos de ser e nos relacionar, nosso estilo de vida e nossa própria carreira, não é mesmo? Médicos têm acesso a novos recursos para diagnósticos. Engenheiros e arquitetos também adaptaram o seu dia a dia de trabalho às novas tecnologias que surgiram e continuam a surgir para auxiliá-los. Toda profissão vem sendo alterada, repensada, reformulada. Nesse mundo de tantas mudanças, como fica o professor? Estamos acompanhando as transformações do mundo? Ainda não inventaram nada tão poderoso para transformar o mundo como a educação. Por isso, o professor é a peça-chave de qualquer mudança. É ela que reflete, dentro e fora da sala de aula, todo o avanço em busca de uma educação de qualidade. Sua paixão e dedicação impulsionam as transformações e inovações no processo de ensino-aprendizagem. Mas hoje, o professor não está mais sozinho em suas jornadas. Há pouco tempo, o professor era o detentor do conhecimento e o transmitia a seus alunos, que recebiam as informações. O acesso à informação era restrito e, por isso, o estudante tinha pouco a que recorrer para ampliar sua aprendizagem. Mas hoje, o estudante tem acesso a uma infinidade de informações e conteúdos. Ele pode, em um simples clique, se informar, consultar, descobrir, interagir, construir conhecimento. Nesse cenário, o professor não é mais o único detentor do conhecimento. Por isso, o importante atualmente é auxiliar o estudante a transformar as informações que ele tem à disposição em aprendizagem significativa. Ou seja, o professor precisa ser o mediador do conhecimento. Mas essa nova realidade também apresenta desafios ao educador. Como, por exemplo, entender sua condição de não ser mais a única fonte de informação dos estudantes e reconhecer seu papel fundamental de mediador do processo de aprendizagem. Perceber que agora não está mais sozinho. Ao contrário, compartilha com os estudantes o processo de aprendizagem. Aproximar-se do estudante. Compreendê-lo. Entender sua realidade, seus interesses, seus anseios. Conhecê-lo. Enxergar as tecnologias como suas aliadas nesse novo papel. Exercitar a cada dia mais o questionamento. Fazer perguntas desafiadoras, instigantes para os estudantes. E agora, como podemos repensar nosso papel para dar conta desses desafios? Para começar, precisamos levar em conta que o papel do professor está sendo ressignificado e reconstruído. E que o educador deve contribuir e participar dessa reconstrução. Somos todos eternos aprendizes. E a formação continuada também é um dos caminhos para que o educador esteja bem preparado para lidar com o jovem e para encarar os desafios do dia a dia. Mas a grande atitude de um educador do século XXI em seu novo papel é a reflexão constante sobre a própria prática profissional. Um educador que reflete, que pensa e repensa, é um educador aliado de seu próprio crescimento. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.